O cânion do rio Poti é um fenômeno criado pela passagem do rio Poti por uma fenda geológica situada na terra da Ibiapaba, sendo escavado nas rochas pela erosão provocada pela força das águas e do vento. O acesso mais fácil ao cânion pode ser feito de Teresina em asfalto, sendo duas horas de viagem até Castelo do Piauí e mais uma hora e meia de Castelo do Piauí até o cânion em estrada de terra. A vista dos cânions pode ser completada com a ida à Pedra do Castelo, que apresentarei num novo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os paredões da garganta chegam a ter 60 metros de altura e a rocha é cheia de escavações feitas pela correnteza, originando formas de beleza incomum e em alguns lugares cria cavernas e abrigos naturais muito utilizados pelos pescadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Algumas rochas apresentam gravuras rupestres muito antigas. Estas foram esculpidas em baixo relevo nas pedras das encostas. Este patrimônio encontra-se ainda semidesconhecido, sendo visitado apenas por pescadores e ecologistas que enfrentam as rústicas trilhas de difícil acesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí